Olá pessoal, as fortes chuvas de quarta-feira elevaram o nível de um córrego que passa por baixo de um trecho da BR-367 entre Salto da Divisa e Jacinto, no norte de Minas Gerais. A força da água abriu uma enorme cratera, interditando completamente a rodovia. Milhares de moradores estão isolados, pois naquela região não existe uma via alternativa. A estrada é frequentemente utilizada por pessoas que se deslocam do norte mineiro para municípios do extremo sul da Bahia, como Eunápolis e Porto Seguro. A rodovia também é rota de veículos de grande porte que transportam eucalipto. O DENIT, órgão federal responsável pela conservação da rodovia, ainda não informou se há previsão de reparo. E para ficar bem informado, siga o Radar 64. Estamos nas redes sociais. Todos os dias, os nossos stories no Instagram reúnem uma seleção de informação para você ficar por dentro do que é notícia na região em apenas 15 segundos. Siga, acesse, participe!